Os melhores momentos de Mazzaroca. Dá pra você sair de cima do fogão pra mim fazer seu almoço? Dá pra você tirar a mão da minha perna e vai pra lá se não te taca o fogão. Vai! Ouviu uma conversa que não foi nada boa. O que foi? Mário não gosta da Filomena e Dona Ingraça então tem ódio. Ódio da Filô, pai. E o que mais? Ela quer que Mário deixe da Filomena por causa da Esther. Isso não. Casou tem que ficar bem casado. Eu vou falar com esse povo. O que é que você vai fazer, pai? Fica aí. Não vem atrás de mim, não. Depois você vai saber o resultado. Pai Jacó não quer que mexa em dinheiro. Então vai você. Não! Não! Pajacó não querer mexer dinheiro! Vai buscar dinheiro! Eu não vou buscar! Eu tenho de dar dinheiro! Eu vou buscar saco de dinheiro! Eu não vou deixar mexer dinheiro! Eu vou buscar dinheiro agora! Caboclo! Caboclo de Pajacó não vai querer buscar dinheiro! Pajacó, cala a boca Pajacó! Cala a boca! Vocês sabem que está dinheiro aí! Pajacó não mexer dinheiro! Não querer mexer dinheiro vai ter grande castigo! Caboclo não chupa mais, Rui! Penta, bota, bota! Seu delegado, prenda esse homem! Como é que é? Prender quem? O que é isso? Seu delegado, esse homem não se vergonha! Ele não está com respeito nenhum! O senhor agora já teve a prova! Vamos embora daqui! Isso aqui onde está? Quem vai chupar Rui agora é você! Toma aí! Não, está batata! E eu também não estava com respeito nenhum! Foi seu Januário que mandou fazer tudo isso! Foi seu Januário que mandou fazer tudo isso! Pai! Lá dentro também está tudo quebrado! É, Pirola! Você tem que se conformar! Hoje é muito tarde! Amanhã a gente reúne pessoal e vai ver o que dá para fazer! É, não tem nada não! Vamos dormir lá em casa! Pode deixar! Hoje eu durmo aqui mesmo! Pai! 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 Tchau.